A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, realizou na manhã desta quarta-feira uma ação educativa em alusão ao Dia do Motociclista. O objetivo foi conscientizar o papel de cada um no trânsito. Durante a ação, a equipe da RB Trans, liderada pelo coordenador de educação Tiago Silva, esteve fazendo as orientações e entrega de panfletos, pulseiras e blusas. O coordenador alertou sobre a importância da ação. Haja vista que os motociclistas estão nos maiores índices de acidentes fatais ou com sequelas graves. Os maiores índices de acidentes envolvem os motociclistas. E a ideia aqui hoje é conscientizar o motociclista, o motoboy, aquele que trabalha usando a motocicleta, que é necessário redobrar a atenção. Então a gente está aqui hoje para conscientizar essas pessoas que estão no trânsito para evitar que esses índices continuem aumentando. James Coelho é motociclista e contou o que achou da ação. Tudo for para benefício do motociclista é muito bom, sabe? É interessante e para a nossa categoria, cada detalhe é muito bom. É muito importante você conscientizar o ciclista, o motociclista, o pedestre em geral. Porque o menor tem que ser protegido pelo maior. Seria muito bom que a população tivesse consciência que o mais importante nesse momento é a conscientização.